Salve galera, beleza? Olha, olha o amassadinho, de onde pegou o amassado Vamo que vamo Vamo, 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 vamo Vamo acabando ó Onde que furou, que descascou e furou vai ficar E o resto top top agora é só dar os acabamentos finais e já foi passar a massinha só massinha e sujeira é isso aí, serviço executado vamos ver como é que ficou a parte da granulação aqui vou concentrar a máquina beleza, aqui a gente teve que pincelar, onde que descascou vamos olhar aquele elemento por dentro chapa perfeito e é isso aí, serviço range amassado na quina embaixo da lanterna que não é fácil fazer quem já fez sabe o trabalho que dá acesso que a gente teve aqui acesso só esse aqui esse é o acesso original então todo o amassado todo o amassado ele foi feito por aqui por aqui você entra no fundo dela então todo o amassado feito por aqui não quis fazer em cima da lanterna porque aqui eu tinha uma visão total do amassado aqui do amassado enquanto se eu fosse fazer aqui de cima eu ia ter que fazer o amassado que foi assim eu ia ter que fazer ele assim certo? eu ia ter que fazer ele nessa posição nesse ângulo de luminária certo? então aqui não aqui eu coloquei a luminária de cima e eu vi o amassado por igual então eu fecho ele e aqui eu só acabei beleza? então tamo junto